E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque galera, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto em que eu ando pensando já tem bastante tempo, tá ligado? Tipo uma coisa que já vem se passando aí pela minha cabeça há um longo tempo, que é mudar de casa de gravação. Isso mesmo, galera! Mano, esse vídeo aqui, ele não se trata aí de um vídeo pra tá cobrindo janela, pra tá apenas publicando pra vocês, e sim de realmente uma decisão que eu tô pra tomar, que vai ser no caso se mudar dessa casa aqui. Mano, eu gosto muito dessa casa, eu curto ela demais, eu acho uma casa assim muito legal, na minha opinião, é uma das melhores casas de gravação que a gente já teve aqui no canal. Esse estúdiozinho aqui foi montado com muito carinho, né? Esse espacinho aqui foi montado assim com muito carinho, ficou bem legal, bem bonitinho, mano. Ficou top, né? Ficou top. Cadê a TV que tava ali? Eu vendi, não vendi não, rapaziada. Tá em casa, mano. Eu sei que, mano, esse cantinho aqui foi o que ficou mais agradável, na minha opinião. Ficou muito bonito, né? Deu um trabalho, a gente mandou pintar uma parede aqui, outra ali, outra aqui, colocar umas duas ali. É um negócio que, tipo assim, que deu um pouco de trabalho, porém, ficou bem legal, ficou bem agradável. Só que, assim, eu tava pensando em trocar de casa de gravação já há um tempo, porque algumas coisas aqui eu não gostei, sabe? Tipo, eu não vou ficar mostrando os pontos negativos da casa. Afinal, a casa, mano, é incrível, é uma casa bonita, é uma casa legal. Ficou um cantinho, assim, gostoso, né? Pra gente fazer nossos vídeos. Tem uma garagem espaçosa. Quer ver? Vamos descer ali na garagem. É logo embaixo dessas escadas aqui. Tirando o cantinho aqui embaixo da revoada, rapaziada, que é incrível, mano. Incrível, incrível, incrível mesmo. Essa escada, meu Deus, cara. Aqui embaixo tem um cantinho que é da revoada, né? Pra fumar aquele Nargis, pra conversar com meus amigos, pra bater aquele papo, onde a gente pode falar alto. Pra vocês terem uma ideia, mano, esse cantinho aqui, ele realmente é muito agradável. Olha isso, mano. Não é nem o Navarro, mano. É o cantinho mesmo, tá ligado? Tem um pinga ali e tal. Mas, mano, ar-condicionado, tem uma luzinha aqui, ó, igual de balada, tá ligado? A luzinha aqui é pancada, rapaziada. Pancada, mano. Quer ver? Vamos ligar ela. Olha isso. E, além de tudo, ainda... Cadê a Braba? A Braba. A Braba, você preferiu? A máquina de fumaça. Tem até uma máquina de fumaça, rapaziada, sabe? E, tipo, aqui embaixo é bem gostoso. É um espaço, assim, que eu curto muito aqui nessa casa, né? E o fundo, igual eu falei pra vocês, a garagem também tem um espaço bacana. Olha o espaço aqui da garagem, tá? Tem a piscina ali, que na minha opinião não é grande. Essa piscina aqui, ela é um pouco pequena, né? Você vê aqui, ó. Vê que ela não é muito grande. Não é tão grande assim, mano. Tipo, não dá nem pra pular muito bem de ponta, porque eu tenho medo de bater a cabeça do outro lado. Eu sei que, tipo, eu deixei a casa de um jeito, assim, que me agrada muito. De um jeito, assim, bem legal. E eu confesso pra vocês, eu estou feliz aqui nessa casa. Estou muito feliz aqui. Só que eu andei pensando em me mudar. O porquê? A piscina e alguns outros detalhes. Que eu não vou me aprofundar neles. Eu sei que, como essa casa aqui, eu pago aluguel. Eu penso o seguinte. A gente pode se mudar pra uma casa onde talvez seja maior e acabar gastando o mesmo tanto de aluguel. Ou mudar pouca coisa. Talvez até pra menos ou pra mais. Um pouquinho assim. Eu acredito que não vai atrapalhar. Eu sei que, mano, essa casa aqui é muito top. Mas vocês sabem que eu não fico muito tempo em uma casa de gravação. Todas as casas de gravação que eu já aluguei aqui pro canal, a gente ficou no máximo um ano. Todas foram um ano. E essa casa aqui, se eu não me engano, já está pra fazer um ano. Falta quantos meses pra junho? Pra junho? Junho. Dois meses. Dois meses. Dois meses já era. Eu me mudei pra cá em junho. Porém, eu aluguei um pouquinho antes ainda. Por causa das reforminhas que eu fiz, né? Maio. Não lembro se foi maio e tal. Mas eu lembro que eu oficializei essa casa em junho. Então já está pra se completar um ano. Está pra se completar um ano. Bom, o prazo, se eu quiser continuar aqui, o contrato de aluguel pode ficar até três anos. Sem ele ser alterado, se eu não me engano. Prazo de carência é um ano, né? Um ano não pode entregar a casa. Se entregar antes de um ano, paga a multa. É, então. Eu sei que é assim, galera. Eu gosto de estar se mudando. Eu gosto de estar conhecendo novos ares. Eu gosto de conhecer novos vizinhos, né? Que me amem. E, mano, eu estava vendo a possibilidade de se mudar. E eu quero compartilhar com vocês algumas casas que eu andei olhando e eu gostei bastante. Então, eu quero que vocês vejam isso e deixem nos comentários pra mim o que vocês acham dessa minha ideia. Rapaziada, ó. A primeira casa que eu vi aqui foi essa. Eu achei bem top, tá ligado? Só que parece que precisa de algumas reformas porque a piscina ali está vazia, né? Mas olha que casa bonita, mano. Espação aí, né? O clima, assim, rústico. Ó, alguns armários e tal. Bacana a casa, rapaziada. Fundão ali bem legal, esse espaço aqui do fundo, né? Tem uma outra aqui também que, mano, que me chamou muita atenção, só que o aluguel é muito caro. Que é essa daqui. Olha a visão de cima, mano. Nossa senhora, mano. Que da hora, rapaziada. Olha isso, mano. Olha a frente, né? Ó. Bonito pra caramba a sala. Sala ali de TV. Olha a piscina ali no fundo, mano. Que da hora. Pessoas que estão ali de boa, pá, olhando a piscina. Bem top, né? Uma cozinha bacana. Uma escadona, mano. Alta essa escada, hein, rapaziada? Lustre. Esse lustre deve custar... O Chevette custa esse uno. Tem certeza. O Chevette custa. Ó. Tem uma lareira, mano. Uma lareira. Eu nunca usei uma lareira na vida. Eu acho que eu já fiz fogueira com meus amigos. Meio do mato e acampamento. Da última vez que eu acampei lá com o pessoal dos Hunters, a gente fez uma fogueira durante o acampamento. Mas uma lareira, eu acho que eu nunca usei, mano. Já usou uma lareira, não, mano? Nunca usei uma lareira. Não. Vamos lá. Ó a sacadinha do quarto que vistinha pra grama ali. Bem top. Quartinho bonito. Nossa, essa casa tá monstra, hein, rapaziada? Ó. Mano. Você é louco, hein, filho? Olha essa piscina, tio. Nervosa, hein, mano? Nervosa, rapaziada. Só que o aluguel, hum, bem caro, mano. Bem caro, tipo, bem caro mesmo. Mais que o triplo do aluguel aqui dessa casa de gravação. Ó, tem essa outra aqui, que é bem legal, né? Se eu não me engano, foi a casa das sete mulheres, essa casa aqui. E eu já visitei essa casa e eu achei bacana, né? Tem uma piscinona ali no fundo, né? Um espaço grande ali dentro. Tem uma lareira. Casa de rico tem lareira, né? Que legal, mano. Não deve nem acender a lareira. Mas tem. Ó, ali é uma mesa de sinuca. Ó, mesinha de sinuca. Top, hein, mano? Churrasquerona. Ó. Quarto, quarto, mais quarto. Tem cinco quartos essa casa. Lavanderia. Garajona. Ó, quero que ela evoque. Bonita, hein? Ó, mano. Louca, hein, rapaziada? E essa outra aqui, ó. Só que eu não entendi. Ela tem três quartos, cento e vinte metros quadrados. Tipo, deve ser pequena, mano. Porque essa daqui que a gente tá, se eu não me engano, tem trezentos metros quadrados ou quatrocentos. Tá nessa média, sabe? Então, cento e vinte metros, eu acho que isso aqui é tipo um espaço de festa, um espaço de lazer. Tipo, como se fosse uma chacrinha. Manja? Ó, mas a piscinona ali é coisa linda, hein? E por dentro a casa tá bem bonita também. Ó, banheirona. Ali o quarto. Elas querem um quarto de menina. Meio rosa, um roxo. Ó, outro quarto aqui. Ó, ó o espacinho. Né? Espacinho da hora, mano. Humilde. Humilde. É humilde. Olha o tamanho dessa churrasqueira, mano. Tá apega, mano. É um salãozinho de festa isso aqui, parece. Porque tem uns vidros ali, ó, no canto. Eu acho que é tipo pra barrar o som. Olha isso. Nossa, que espação, mano. Olha o espação, mano. Pensou com o Chevette ali no meio? Ia ser o primeiro boi pra vizinhança que eu ia dar. Ah, mas ia dar pra dar um boi bem dado, hein, mano. Dá pra fazer uma pista de drift aqui no fundo. Um parquinho, que da hora, mano. Tem um campinho de futebol ali no fundo. Bem louca, mano, essa casa aqui, viu? Bem da hora, rapaziada. Bem da hora mesmo, mano. E tem uma outra aqui, ó. Essa aqui é bem bonita, mano. Ó. Salona. Olha que massa, mano. Ó. Espação ali no fundo. Piscinona também. Bem top, mano. Rapaziada, deixei nos comentários aqui. Qual dessas casas vocês mais gostaram? Eu, minha opinião, foi essa daqui. A minha opinião. Agora, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí. Porque a opinião de vocês é muito importante. Tô sempre lendo os comentários. É muito bom saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando e o que vocês gostaram também. Qual que você gostou mais aí, Navarro? Ah, essa, né, mano? Essa também? Mas a última que você mostrou ali também, ó. Essa? Não, a penúltima, então. Tem espaço também, essa, essa daí. Parece ser menor em área construída, mas o espaço é bem legal, né? Olha aí esse campinho para fazer o desafio do Luba de Pedreiro. É, topzera, mano. Top, mano. Topzera também. Rapaziada, deixa aí nos comentários qual que é a opinião de vocês. Vou estar lendo aí o comentário de todo mundo, beleza? Deixa o like também, que ajuda a gente bastante. E bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!